Vamos trazendo aqui informações referentes ao caso Robinho. É brincadeira algumas coisas que se sucedem. Depois eu vou fazer o comentário, obviamente. Primeiro eu vou passar as informações. Robinho, em 2017, ele foi condenado a nove anos de prisão. Muitos não sabem disso. Nem eu sabia agora. O motivo, em 2013, isso ocorreu na Itália. Foi a justiça italiana que condenou Robinho a nove anos de prisão. Robinho, jogador do Santos, da seleção brasileira, do Atlético Mineiro. Robinho que começou a sua carreira no início dos anos 2000 com o Diego, que joga atualmente no Flamengo. É esse Robinho. Porque tem um outro Robinho, que jogou no Havaí, mas não é aquele. É o Robinho conhecido. Aquele do Pedala Robinho. E o Pânico, na época, fez uma brincadeira nesse sentido. Então, veja bem. Em 2013, Robinho estava jogando no Milan. Robinho estava com 22 para 23 anos. No dia do aniversário dele, ele e mais três ou quatro jogadores do Milan, ou jogadores de outro clube, amigos dele lá, jogadores, foram para um determinado local. Me parece que até era um vestiário, um vestiário de um clube. Um local lá reservado, levaram uma garota. Imagina, quatro, cinco pessoas com uma garota. Essa garota não era italiana, era albanesa, da Albânia. E cometeram estupro. A justiça italiana, na primeira instância, disse que o que o Robinho, junto com o outro, cometeram foram estupro. Nove anos. Porque mantiveram relações sexuais com a garota, múltiplas vezes. E cabe aqui o destaque. Robinho era casado. Robinho casado. Foi para a festa de aniversário, junto com esses três ou quatro jogadores. Pegaram essa moça e fizeram o bacanal, a orgia. Muitos vão dizer assim, será que não era uma Maria Chuteira? Será que não era isso? Não era aquilo? Pouco importa. Porque a justiça, e eu estou me baseando com aquilo que a justiça italiana disse, condenou ele a nove anos de prisão. Por um ato ocorrido em 2013, quando ele jogava no Milo. Ele agora vai ser jogador do Santos. Voltou novamente, acho que já é a terceira vez que volta para o Santos. Ou é a terceira vez que joga no Santos. Ele estava num time da Turquia. O próprio time da Turquia ficou com receio de levar o Robinho para jogar na Champions. Na Itália, porque ele poderia ser preso imediatamente. O advogado do clube. Agora, vamos às perguntas e tem a ver com questão até de direito. O Robinho, ele pode estar livre, leve e solto? A justiça italiana não pediu a prisão preventiva. Cabe destacar que a justiça italiana é parecida com a justiça brasileira. Até porque o direito brasileiro tem muita influência do direito romano. Só tem umas pequenas diferenças. Por exemplo, no Brasil nós temos quatro instâncias. Nós temos a comarca, nós temos o tribunal, nós temos o STJ e o STF. E lá na Itália são apenas três instâncias. A última é chamada Corte de Caçação. E ele já apelou dessa sentença na primeira instância na Itália. Teve esse direito para, obviamente, pedir liberdade. Mas ele pode ter apelado para pedir liberdade. No entanto, às vezes o que ele pode conseguir é abater a pena. Conseguir dois, três anos de abatimento de pena, por exemplo, e vai ter que cumprir também dessa. Os recursos servem não só para tirar a sentença condenatória, no caso do direito penal, como também para tirar, se não der para tirar no total a sentença parcial ou ali na fase que seria no Brasil a dosimetria da pena, diminuir a pena. Muito bem. Então, ele já está apelando na segunda instância. Apesar de estar sobre ele uma sentença de nove anos diferente de um processozinho que está começando agora. Pássimo. Vocês sabiam que no Brasil, quem é natural do Brasil, não pode ser extraditado? Só aqueles que são naturalizados, ou seja, o camarada veio da Itália, se naturalizou brasileiro, a justiça italiana está pedindo ele. Então, vai lá. Como aconteceu com César e Maldini. César e Batiste, não é Maldini? Maldini era um zagueiro da Itália. César e Batiste, ele foi extraditado para a Itália, porque ele era italiano. Agora, o brasileiro não pode ser. E isso tem a ver com uma jogatina jurídica para defender o Robinho. Por isso que ele vem jogar no Santos. Só que o Santos já recebeu uma represália. O patrocinador que patrocinava o Santos já rompeu o erro. Porque o caso do Robinho é um caso, não é 100% igual, mas parecido ao goleiro Bruno, de feminicídio. Claro, não teve a consumação de um homicídio, mas tem a ver com os crimes contra as mulheres, porque trata-se de estupro, de violência sexual. Se ele ficar no Brasil, ele não pode ser extraditado. Está jogando no Santos. E mesmo que ele viaje pela América Latina jogando pela Libertadores, ou qualquer outra competição interamericana, vamos dizer assim, ou americana pelo Santos, não tem nenhum problema nesse sentido também. Olha só como é que está ficando a situação do próprio... Inclusive, segundo o jurídico do Santos, ele poderia até ir para a Itália. Eu já acho difícil. Eu creio que se ele for para outros lugares, ele pode sim ser pecado. Mas enfim. E creio também que a justiça italiana vai dar algum jeito, se ele for realmente condenado... Aliás, já está condenado, mas se for confirmar essa condenação. Se essa condenação for confirmada. Mas vamos fazer uma reflexão aqui. Se fosse um Zé Polvinho, um Zé Ninguém, condenado na justiça italiana, mesmo que fosse natural do Brasil, estivesse no Brasil, será que o Brasil não daria algum jeitinho para que ele cumprisse a pena? Será que a Itália, a justiça italiana, não daria? Mas como se trata de um ídolo, de um jogador de futebol, de um jogador que jogou pela seleção brasileira, tem que abafar o caso. Depois a gente fala lá que rola isso aqui. A gente sabe que rola. Eu diria, não necessariamente nesse caso, até porque ele foi condenado, mas existem situações onde o camarada compra a sentença. Que o juiz vende a sentença. Que pode ocorrer. Não estou dizendo que vai ocorrer, mas pode. Até porque ele é jogador famoso. Agora você pode analisar. Como é que é a vida desses jogadores celebridades? Que muitos têm eles como ídolos. E adoram eles mais do que o próprio criador. Eu já falei inúmeras vezes aqui que você torcer para um clube, desde que seja de modo equilibrado, sem colocar o clube e o jogador acima de Deus, não teria erro. Mas eu sei que tem os fanáticos que colocam eles acima de Deus. Aí você vê que vida que eles têm. O Ronaldinho Gaúcho saiu recentemente na prisão no Paraguai. Ele teve que pagar uma boa de uma fiança para sair. O goleiro Bruno voltando a jogar um feminicida. E estava cotado na época, inclusive, para ser goleiro da seleção brasileira. Não foi porque aconteceu o caso bem na hora. Poderia ter ido até mesmo para a Copa de 2010. Robinho, nesse caso aí, de estupro. Pelo menos na primeira instância. A justiça italiana é considerou. Não tem como me questionar nessa parte aqui. E tantos outros jogadores que tiveram problemáticas na justiça. Eles acham que são os pimpões que podem tudo, porque tem ninguém, porque tem isso, porque tem aquilo. Então, pinto e borra. A maioria desses jogadores aí, eles têm uma vida terrível. É vida de traficante. É vida de envolvimento com tráfico de drogas. Por exemplo, o Adriano, do Flamengo, não estava lá envolvido com questão de tráfico de drogas. Foi fotografado com uma baita de uma arma na mão. Fazendo apologia ao crime. Aquela coisa toda. Adriano, imperador. Jogou para a seleção brasileira. até marcou o gol que levou o Brasil à disputa de pênaltis na Copa América de 2004 e que consagrou o Brasil campeão. Resolvou nos últimos segundos. Aqui, jogava muito bem. Jogou muito bem no Flamengo. Jogou muito bem no Brasil. Jogou muito bem na Itália. Recordo mais o time que se era internacional de Milão. Então, veja bem. Esses jogadores sempre com esses históricos aí terríveis. Até aqueles que tinham os históricos bons se corromperam, querendo ou não, de alguma forma. Não do âmbito criminoso, mas do âmbito da moral. Você vê, o Cacá, quando estava na Igreja Renascer, estava tudo bem, casado, certinho, evangélico e tal. Saiu da Renascer, claro, por conta de descantos. Acabou nos separando da mulher. Já está casado com outra. Já está vivendo outra vibe. Mas ainda continua em igreja, de alguma forma. Temos outros que se converteram, saíram do futebol. Outros continuam o futebol e estão pregando. Volta e meia eu recebo aqui no próprio canal comentários de pessoas referentes a isso. Quando é isso, eu recebo o próprio feed, ou seja, nas próprias, vamos dizer assim, sugestões que o YouTube dá de jogadores dando testemunho que já estão com Jesus, ah, isso, aquilo. Até recentemente eu vi um que até fiquei admirado dele estar nesse meio aí. Mas tem os atletas de Cristo, tem tantas outras formas aí. E depois também é o meio da religião ganhar dinheiro, porque esses jogadores são famosos. Então imagina eles convertendo a minha congregação, dentro da minha congregação, ele vai dar muito dinheiro, vai dar muita oferta, ficar aqui muito bem. Também tem esse outro lado perverso. Não é tudo mil maravilhas. Quando é aquele que se converte, verdade, o que a gente entende. Mas também tem esse outro lado. Agora, recapitulando tudo, voltando tudo aqui. Mais um jogador envolvido na justiça, com um crime terrível, que um estupro é terrível. Ele alega que não, que não cometeu, e por estar, inclusive, apelando. Mas quem que vai dizer que fez isso aí? A pessoa que é muito temente a Deus para confessar que fez. Até porque vai perder a própria carreira. E o Robinho já está se encerrando praticamente. O jogador, quando chegar aos 30 anos, dele já até passou de 30 anos, já fica complicado a carreira. Mas vai perder a carreira, vai perder dinheiro, e vai ficar preso. Quem que quer isso? Então, eles vão dizer, não, não, não fiz, não fiz, como é a flor lá. Não, não fiz, não fiz, não fiz, não fiz. Mas Deus sabe o que você fez. Não adianta você dar uma de canalha. E depois, sendo equivocado, é o próprio Robinho, que andava lá com os dizeres de Deus, na época que Neymar, na época que Kaká. O Robinho também estava com os dizeres, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Mas que Jesus vocês são? Jesus da porneia? Da prostituição? É esse Jesus que vocês servem? Vocês não servem a Jesus, não. Vocês servem ao Deus mamon, ao Deus do dinheiro, ao Deus da putaria. É isso que vocês servem. E se servem ao Senhor de verdade, se isso aconteceu, se arrepentam, digam que fizeram isso, e não vão contratar advogados para se defender, não. Enquanto que vocês não admitiram seus erros, lá no céu você não entra. É isso que me dá nojo, essa idolatria futebolística para esses ídolos que não dão exemplo, coisaíssima nenhuma, só dão exemplo de noitada, de putaria, de prostituição, que são os bambambãs que pegaram todas as atrizes e andaram com 500, 500 e 600, milhões e milhões de mulheres, para quem não nos conta mentira aí, que dizem que andaram com mais de mil, 3 mil, 500 mil mulheres. Enfim, vou até ver aqui, porque eu gosto de analisar, se o que é o Robinho, eu espero a ele também, que nada, com a camisa de Jesus. Eu me lembro do Cacá, eu me lembro do Neymar, desse o Robinho também. Ó, aqui fazendo, assim para Deus, né? Aí eles são crentes em Deus, né? Só que o diabo também está lá em cima, o diabo está no segundo céu, então está falando com o diabo, é mesmo. Está aqui, ó, como é que eu vi? Aqui tem uma foto dele, abraçado com o Neymar, com o Neymar, não, não sei o que é mentira, mas a justiça italiana já considerou ele como um criminoso, na primeira instância. Se mudar a sentença, eu venho aqui no canal e trago a notícia, mas por hora que temos, é que ele cometeu-se um ato e estaria até descumprindo o cumprimento dessa pena de nove anos. Claro que quando vai fazer o recurso, fica essa pena, vamos dizer assim, bloqueada, aguardando a decisão do recurso. Mas na primeira instância, tirando o recurso, é aquele cenário que eu falei há pouco. Então está ele aí com Jesus, com Jesus, eu quero ver se não tem uma camisa dele com Jesus. Só Jesus, Jesus, mas Jesus para porneia, né? Tem uma do Cacau, Cacau, você quer evangelho? Agora eu quero ver o Robinho. No fundo, eles conhecem a verdade, claro, querendo ou não, se não estão com aquela camisa de Jesus, eles apontam para o céu, creem em Deus, que é Deus e tal. Mas aquele, que são homens de fé, pessoas que crêem, enfim, não encontrei aqui a camisa do Robinho. Vamos ver. geralmente, ó, encontrei aqui, veja bem, que legal, encontrei aqui, só que ele apresentando-se no Santos há quatro dias, ó, agora, recentemente, agora você está pegando mentira, você vai ver adiante de Deus, ó, Jesus, ali, é gato de Jesus, Jesus que faz alguma coisa, tá? mas é Jesus e está acusado de estupro, como é que é isso? E na primeira instância, cometeu um estupro? Ou se arrependeu agora, agora quer saber de Jesus, porque está com medo de ser preso? Tem que cumprir, nem cumprir a pena, para ser salvo, tem que cumprir as consequências, se fez, tem que se humilhar, pedir perdão para a moça, pedir perdão para a mulher, que estava casada, inclusive, a não ser que é inocente, mas a justiça italiana, repito, não considerou isso, está na primeira instância, eu não estou aqui para estar acusando, para estar denegrindo a imagem dele, eu estou me baseando com a decisão da justiça, em primeira instância, sei que tem a segunda instância, tem que ter o recurso, ok, mas a gente conhece muitos casos por aí, que a pessoa diz que é inocente, vai dizendo até dentro da cadeia, ela vai dizendo que é inocente, e não é, só nessa parte, se a pessoa não é inocente, ela, ao afirmar que é inocente, está mentindo, ok, meus queridos, abraço, e até uma próxima, e cuidado aí, de estar idolatrando esses jogadores, porque a vida deles, não é correta não, é a vida de promiscuidade, um ou outro lá, que ainda tem equilíbrio, que pensa em Deus, que pensa em família, que pode ser seguido como um bom exemplo, até mais.